Salve, salve galera! Games Rulis e eu, Vini, de volta. E como a maioria aqui de vocês pediu, depois de uma enquete que eu fiz, vou começar a trazer conteúdos de outros RPGs, mais ou menos da mesma maneira que eu faço com a franquia Crono, tá bom? E pra iniciar essa nova fase aqui, eu vou falar a respeito de uma polêmica meio curiosa sobre o game Final Fantasy VIII. Vocês sabiam que existe uma cena nesse jogo que deixou o diretor Yoshinori Kitase bem envergonhado de uma decisão que ele tomou lá na versão original do jogo? Então, se você não sabia, chegou a hora de saber. Assim, deixa o seu like aí, se acomoda e vem curtir comigo uma polêmica sobre Final Fantasy VIII. Uma das coisas que com certeza chama muito a atenção em Final Fantasy VIII é a personalidade do protagonista, Squall Leonhart. Geralmente, os heróis de uma história são aqueles caras que possuem aquela índole inabalável e que, por alguma vontade própria, decide enfrentar o mal e salvar o mundo, carregando essa responsabilidade com muito orgulho e boa vontade na maioria dos casos. Mas essas aí, com certeza, não são características de Squall. Claro que o personagem possui, sim, aquelas coisas que todo herói possui, como a coragem e a força para enfrentar os desafios que aparecem em sua frente. Mas a personalidade de Squall não é de um personagem que muitos simpatizam logo de cara. Na história de Final Fantasy VIII, nós descobrimos que, graças a alguns traumas de infância, Squall se tornou aquela pessoa que evita ao máximo ter amigos, preferindo sempre ficar sozinho e ele também detesta pensar que, em algum momento, ele vai precisar da ajuda de outras pessoas. Em Final Fantasy VIII, o comportamento de Squall é um dos grandes núcleos da narrativa, tá? E conforme a história vai se desenrolando, vemos o personagem evoluir, aprendendo a encarar os seus medos, passando a confiar mais nos seus companheiros e até mesmo se apaixonando pela gracinha da Rinoa, tá? Mas, mesmo com tudo isso aí acontecendo, não foi o suficiente para evitar que Squall se tornasse um dos personagens mais polêmicos da franquia Final Fantasy e que as pessoas o tratam meio assim, 8 ou 80. Algumas pessoas amam o Squall e facilmente o consideram o melhor protagonista da franquia e outras chegam a odiá-lo completamente e o consideram o pior protagonista, sem sombra de dúvidas. Isso, meus amigos, acontece porque os produtores do jogo não conseguiram passar muito bem a ideia sobre Squall ser aquele personagem que vai evoluindo sua personalidade com o tempo. Ainda mais na versão ocidental do jogo, em que a tradução das falas de Squall foram bem mal feitas, fazendo o personagem parecer bem mais escroto do que ele realmente é na versão original. Não sabendo muito bem o que Squall queria dizer com certa frase japonês, os tradutores americanos simplesmente colocavam whatever, que de certa forma acabou se tornando um bordão de Squall. Yoshitori Kitase afirma que durante o desenvolvimento de Final Fantasy VIII, ele e sua equipe colocaram muito esforço para tentar fazer com que os jogadores se sentissem conectados com o Squall. É exatamente por isso que no game nós somos capazes de, digamos assim, ler os pensamentos dele. Graças a isso, a gente consegue saber de forma mais clara as motivações de Squall e também porque ele decide tomar certas atitudes. Junto com isso, durante o desenrolar do game, também vemos vários eventos que desafiam o Squall, colocando ele em situações que ele considera desconfortáveis. E boa parte desses eventos aí estão mais relacionados a relações com os sentimentos dos seus companheiros. Squall é um cara que dificilmente sabe lidar com esse tipo de coisa. Não é muito bom para dar conselhos e tudo mais. Em uma dessas tentativas aí, de fazer os jogadores se conectarem com o Squall, colocando ele de frente com uma situação que ele não está muito acostumado, Kitase e sua equipe fizeram a cena do show em Fisherman Horizon. Essa aí, galera, para quem não se lembra, é uma parte do game em que os amigos de Squall querem parabenizá-lo ali por ele ter se tornado o novo comandante da Garden de Balambi. E assim, eles meio que armam um encontro de Squall e Rinoa, enquanto o resto do time ali faz um showzinho de música ao vivo. Durante o desenrolar dessa cena aí, que teoricamente era para ser uma cena romântica, apesar de tudo acabar se desenrolando de uma forma até que agradável entre o casal, existe um negocinho que Kitase afirma que hoje em dia ele não teria colocado nessa cena, pois além de talvez não pegar muito bem, mostra uma característica de Squall que hoje ele considera totalmente inapropriada e que talvez não condiz com o que ele quis passar sobre o personagem. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, no início desse encontro aí dos dois, existe um momento em que Rinoa começa a fazer uma espécie de brincadeira com Squall em que ela imita o jeito que ele se comporta. E para fazer Rinoa parar, Squall acaba levantando a mão como se fosse bater em Rinoa. O Squall não chega a dar o tapa, até porque mesmo antes disso a Rinoa sai rolando e desvia. E apesar de muitos de vocês talvez não terem achado nada demais, Kitase revelou que ele se arrependeu de ter incluído essa cena no jogo. Durante uma entrevista para a revista Game Informer para fazer a divulgação do lançamento do Final Fantasy VIII Remastered, Kitase fez alguns comentários sobre o desenvolvimento do Final Fantasy VIII original e ele falou que várias pessoas de sua equipe foram contra a inclusão nessa cena, já que não pegava muito bem, mesmo que de brincadeira, ter uma cena em que um homem levanta a mão para bater em uma mulher. Hoje em dia, Kitase revelou que ele deveria ter dado ouvidos a seus companheiros e não ter incluído essa cena, já que ela facilmente poderia ser interpretada de outra forma da qual ele quis passar. A minha opinião sincera sobre tudo isso, meus amigos, é a seguinte. Quando eu joguei Final Fantasy VIII pela primeira vez, lá na época do lançamento mesmo, eu nunca pensei nessa cena aí dessa forma. E mesmo depois de ter jogado nos dias de hoje a versão remasterizada e tudo mais, eu continuei não achando nada demais. Aí eu vi essa matéria e, adivinhem só, minha opinião não mudou nada, galera. Continuo vendo essa cena de forma não tão agressiva como muitas pessoas podem interpretar e não interpreto o Skull como um cara violento que bateria em mulheres dessa forma. Mas o que a matéria realmente abriu meus olhos foi para ver que, como os produtores tiveram dificuldades e erraram muito ao tentar passar a verdadeira personalidade de Skull e também erraram muito ao tentar fazer a gente se conectar com ela. Não é à toa que, hoje em dia, Final Fantasy VIII é considerado por muitos um jogo maravilhoso e, para outros, ele é uma das ovelhas negras da franquia. E, só para finalizar, galera, eu não sei dizer porque o Kitás ficou tão bolado com essa cena. Claro, tudo bem, não é nada legal ter uma cena que pode ser mal interpretada como um homem tentando bater em uma mulher. Mas os inimigos mais importantes de Final Fantasy VIII são feiticeiras mulheres. E, para elas, Skull não só levanta a mão, não, mano. O cara mete a espadada no meio do peito e não está nem aí. Então, vai entender, não é mesmo? Agora, galera, eu quero saber é de vocês. Vocês sabiam dessa vergonha, entre aspas, que o produtor de Final Fantasy VIII carregava com ele mesmo por todos esses anos? Vocês imaginavam que ele queria ter tirado essa cena do jogo? Ah, também respondam aí. O que vocês acham dessa cena? Vocês acham que realmente ela pode ser mal interpretada como uma agressão à mulher? Ou vocês acham que realmente não tem nada de mais, como por todos esses anos nunca foi falado nada a respeito disso? Deixa aí nos comentários que é sempre muito legal saber a opinião de todo mundo aí, tá? Galera, também peço também que vocês curtam o vídeo e peço para que compartilhem, para que façam o máximo possível para esse vídeo atingir visualizações boas, para a gente tentar fazer uma série de vídeos aqui que nem com a saga Chrono, só que com a saga Final Fantasy também, que é um conteúdo mais abrangente, tem mais jogos para a gente trabalhar, tem muito mais coisa para a gente falar do que Chrono. Então seria legal ter duas sagas boas para a gente falar, pelo menos aqui no canal, tá? Eu vou tentar fazer mais ou menos esse tipo de vídeos com tudo que é RPG, principalmente das épocas lá do Playstation 1, Playstation 2 e Super Nintendo, tá bom? Mas quero que vocês muito apoiem esse tipo de conteúdo para que a gente consiga trazer e não fique só ali na saga Chrono, que hoje em dia é uma saga que dá um resultado bacana aqui para o canal, tá bom? Então se vocês curtiram o vídeo, deixa o like, não esqueçam também de me seguir em todas as minhas redes sociais, os links de todas elas vão estar na descrição, e se vocês também puderem, por favor, peço muito, porque vou começar a fazer lives em breve, me sigam lá na plataforma roxinha, tá? Escrevam Games Rulies na plataforma roxinha, que vocês vão me achar, eu não coloco o link na descrição, porque diz a lenda que esse tipo de link prejudica o vídeo, porque a roxinha e o YouTube são concorrentes, então eu prefiro não arriscar, beleza? Então é isso galera, eu vou indo nessa e espero contar com todos vocês no próximo vídeo, falou? Um grande abraço, é nóis e fui! Um grande abraço, é nóis e fui!